Ney Van Soria do Lindo da Guitarra Lindo Ney Van Soria da Guitarra Lindo Alexandre Balea da Bateria Flávio Basto Cantor Lindo Frank George Bachista Back Vocal É Gerasão A Gerasão A Gerasão Amors e Satisfação A Mãe Mas é que esse dia, quando ela tirava a roupa Eu sinto que tá chegando o final Da sua relacionamento Coisas do momento Doro a noite toda Doro a noite toda Eu bebia demais, eu fumava demais Eu era louco, eu pensava que o mundo era meu E nada mudava, agora ela volta tão por cima O que o seu já era, baby Abraça o olho dela Charma a noite toda Charma a noite toda Charma a noite toda Charma a noite toda Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado!